Fala amigo vascaíno, o Vasco continua sua saga para montar um grande elenco para 2023, e grande na qualidade e também na quantidade. Especula-se que serão contratados entre 15 a 20 novos jogadores para a equipe principal. E um reforço em especial vem sendo bem cotado na colina, ainda mais depois da notícia dada pelo jornalista Flávio Dias, em seu canal Atenção Vascaínos, onde afirma que desde setembro o Vasco tem uma carta de prioridade para contratar David Terence do Atlético peranaense, e ontem em seu programa o jornalista além de confirmar essa informação trouxe outra muito importante que vamos repercutir aqui nesse vídeo. Mas antes de continuar com a notícia de hoje, deixe eu pedir seu like e sua inscrição em nosso canal, é grátis, e não esquece de ativar o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa. No programa AV News de ontem à noite, ao vivo, o jornalista Flávio Dias, afirmou que hoje o Vasco estaria enviando uma proposta por escrito ao Atlético para adquirir de forma definitiva o meio-campista David Terence, pelo valor de 5 milhões de dólares, podendo com o acréscimo de comissões, esse valor chegar em 5 milhões e 500 mil dólares, como total da transação, convertendo para real estamos falando de aproximadamente 25 milhões de reais pelo atleta. Terence que teve uma ótima temporada, acabou sendo muito valorizado no mercado da bola, e viria para ser o novo camisa 10 vascaíno, isso porque é muito provável que Nenê não aceite a proposta de renovar por apenas seis meses. Terence é uruguaio, atualmente está com 28 anos e tem contrato com o Clube do Paraná até março de 2025 e joga tanto como meio ofensivo como segundo atacante, sua contratação seria um nome de peso para o elenco cruzmaltino. Você aprova a vinda de David Terence para o Vasco, antes de comentar não esquecer de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, abraços e saudações vascaínas.